Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte Vamos jogar aqui um dos jogos mais populares, mais importantes da plataforma Playstation Que é o Metal Gear Solid Jogo lançado em 1998 Um dos grandes nomes, grandes títulos Lançado para Playstation E curiosidade sobre esse game aí pessoal É que esse não é o primeiro game da franquia Foi lançado Metal Gear para o Nintendinho É um videogame aí da Big N lançado antes do Super Nintendo Uma curiosidade aí pra vocês Então esse game pode ser por aqui Eu sei que eu vou botar um monte de bosses E depois a Konami veio lançar aí O segundo game da franquia Metal Gear Agora vamos relembrar então aí Metal Gear aí um jogo Stealth né E também De espionagem Para o Playstation Vamos lá Aqui eu até tentei baixar uma ISO Com as legendas em português Mas como vocês podem ver Ele tá bem isoadaço né Não tá aquelas coisas Tem algumas coisas também misturadas Porque algumas coisas parecem em inglês Outras coisas parecem em português Na época pessoal eu não cheguei a zerar o jogo Eu fui até uma altura Não lembro até quando que eu fui Então aqui pra mim Praticamente é tudo novo né Vou ter que descobrir aqui Aqui no começo tem algumas coisas Que eu lembro ainda Que eu lembro ainda Como seguir em frente Como fazer Mas não sei como vai ser mais pra frente Vem, como que levanta Nossa, nada Se eu não me engano Eu acho que a gente tem que entrar Naquele elevador né Um elevador aqui Se eu não me engano Tem que entrar Outro que tem alguma coisa Deixa eu apertar o select Pra ver É se eu segurar o tomeando Olha Pra que não vai ver O que não O que é? Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um elevador que você pode levar ao fundo Você só tem que esperar para o elevador chegar abaixo Você melhor se esconder em algum lugar Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um vídeo Aí o elevador desceu Ah, tem um Putz Ixi Rapaz do céu Snake! O que aconteceu? Snake! Snake! Mas é só esperar o elevador, né? Tem uns itens aqui que eu não sei para o que é esse Eu não sei para o que é esse Não sei! Eu vou te dar um negócio Eu vou te dar um outro Não sei por um Vamos lá, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, como é que eu vou entrar na... Conseguimos entrar no elevador. Vamos lá. 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 Como você precisa contar. Vamos lá. Eu sou também responsável da sua data missão. Conta-me se você quiser me recordar sua estatua atual. Minha frequência é 140.96. É uma frequência dedicada para salvar data. Não esqueça. Lembre-se, excepto para os binoculares, você é nascido. Você precisa armar-se com qualquer arma que você possa encontrar. Eu lembre-se. Primeiro, eu estou procurando por Dr. Naomi aqui e depois todas as minhas armas são tiradas. Imagine você estar colocado em essa posição. Bem, se você fizer isso em uma peça, talvez eu deixe você fazer uma pesquisa de me. Eu vou segurar você para isso, Dr. Por favor, desculpe de te desculpar, mas eu consegui enfriar meus dentes. Como você fez isso? Em meu bolo. Obrigado pelo zoológio que me deu, que supressou minhas bolo. Cigaretas? Como essas vão te ajudar? Você nunca sabe. Se você quiser entrar, aqui está a porta da frente. É o caminho mais rápido, mas há muito risco de ser encontrado por inimigos. Eu não posso apenas chutar na porta e pedir para me entrar. Há um sentry na esquerda e um na esquerda. Eles estão armados com 5-5-6-ers e pineapples. O que é do ar do ar do ar do ar? Tem também um do ar do ar do ar do ar do ar. Eu não consigo ver daqui. Eu vou deixar você decidir o melhor COA. Estou contando com você, Snake. Vamos ver que a gente tem que aprender a como matar. Eu sei que essas luzes aqui não podem me pegar. Não vai fazer barulho. Vou correr aqui um κά via. Tá. Ou qual é que eu matoleço? にゃらは艦用があるよ Ou o metal elf? rah 探,探,探,探. 探パ A surveillance camera? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. A surveillance camera? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.